Oi gente, e aí, tudo bem? Vamos ganhar dinheiro, gente? Ó, você que tá aí do outro lado, que tá precisando de dinheiro, você quer comprar uma carne, você quer pagar uma conta, ó aí, bora ganhar dinheiro, nós temos uma dica aqui pra você, tá bom? Olha a dica aí, ó. A dica é, gente, é o seguinte, você pode ganhar acima de 4 mil reais por mês. Trabalhou 8 dias no mês, trabalhando só no final de semana, tá bom? Essa dica, se você quiser saber mais, é só tricar aqui, tá bom? E se inscreva. E você sendo seu próprio patrão. Importante. Tá? Gente, vamos ganhar dinheiro! Vamos!